Salve galera, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez, vamos para mais uma competição aqui, tentarmos conseguir um empresário, tá? Vamos jogar aqui esse campeonato que dá direito a um empresário, vamos ter que acumular 6 pontos de 4 partidas, lembrando para quem não viu o vídeo da atualização semanal já está disponível no canal, vamos lá, tentar localizarmos um oponente, tá? Eu posso acumular os pontos só com 2 partidas e eu sou campeão, aí eu posso jogar até 4 partidas para juntar esses pontos, beleza. A atualização semanal vem muito fraca essa semana, tá gente? Infelizmente aí os melhores que eu tenho, ó, o Messi, Cristiano e o Neymar e o Soares estão tudo seta azul, gente. É, foi bem ruim, eu tenho muitos jogadores, ó, Tony Kroos, Rakitic, Daniel Alves, muitos jogadores dessa semana estão aí com seta azul, tá? Aí eu fiz uma modificação aqui, o Benzema, eu tenho jogado com ele ultimamente, tá? Seta vermelha, o Inês e o Atorê voltaram para seta vermelha também, tá? É uma opção boa, eu sempre utilizo no meio e aqui nos reservas deixei por enquanto assim, tá bom? Eu estou aqui jogando a hora com azarde, tá? Que eu tinha pego ele no level 1, já evolui para o level 35, tá? Ele tem um overall de 90, mas aqui na ponta esquerda ele cai dois pontinhos ali, beleza. Aí a zaga continua a mesma, ok? Vamos lá tentar localizarmos. Bom, gente, conseguimos achar um oponente, foi bem difícil acharmos alguém, não sei o que é isso. Vamos lá, vamos ver aqui o jogador. Ele está na sexta divisão, tá? Tem 645 pontos. Belezinha. Vamos lá, vamos começar. Show. Ah, Roberto, ah, Roberto. Vamos lá, Roberto. Boa. O cara é bichão, hein? Irmão Benzema está voando. Ah, não fez o gol, viado, cara. Fichando mesmo o set azul, dá trabalho, parceirinho. Vai, parceirinho, vai, parceirinho. Ah, gol, porra! Na raça, parceirinho, na raça. O Benzema voando, ele fica um monstrão, parceiro. Ah, vamos, jogador. Vamos lá, menino. Aza, tocou pra quem, o Azard? Porra, era pro Benzema, cara. Não tô dizendo, esses caras ficam malucos, malucos. Eles têm problema, cara. Ó, Cristiano na seta azul, parceiro, ganhou. É, foda. Mas tudo por causa do que? Deu uma jogada errada lá atrás, que o viado tocou a porra da bola pro lado errado. Não dá pra entender isso, não. Vai, carequinha. Ah, Azard! Porra, os caras estão... Porra, Keline. Keline, tu tá me fudendo, Keline. Vai, Robin. Sobrou a bola, tu, parceirinho. Boa! Dois a um! Final das contas, deu certo, gente. Bom, você sabe, às vezes, o jogo faz a pena, não pensar muito sobre as coisas. Só coloca o seu pé por cima. Isso foi um bom exemplo. O cara deteste quando o jogador fica parado assim. Porra, porra. Tirar essa porra desse Keline. Tá bizonhando, parceirinho. Ó, de novo. Ó, quase que o outro faz golcone. Primeiro tempo, eu vou tirar ele. Ah! Toca, fiado! Bezema voando, neguinho! Bezema voando! E aí, ó, Robin. Ó, Robin, parceiro! Que isso, fera! Quase que é gol, parceirinho. Vamos, Keline! Seu filha da mãe. Ó, é o perinho que é que faz. Cara, é sempre isso, cara. Por que que eu não... Eu não fico surpreso, né, cara? É sempre isso. Sempre fazendo essas bizonhices. Vai, Benzema. Ah, eu não vi o goleiro saindo. Que merda! Que merda! Caguei o pau ali agora. Podia ter fechado. Beleza. Eu vou fazer a substituição aqui. Não vou ficar dando mole pro azar, não. Vou tirar o Keline. Eita, hein? Eita, hein, Pepe. Mezado, Ozil. Bora, Danilo. Agora, um golpinho. Cristiano Ronaldo. Não pode fazer isso acontecer por todas as suas boas intenções. Partida tá fácil, mas os times ficam bizonhando, às vezes, os jogadores. A torre vermelha, monstrão, maluco. Seta vermelha. Ah, Benzema. O azar de eu botei mais pra fazer um teste, gente. Mas eu não tô muito confiante nele, não. Mas... Talvez eu bote o Alex de titular. Mais um testezinho, né? Que a gente vai fazendo. Olha o azar de... Pênalti. Pênalti não. Foi pênalti não, né? Vai, vai ganhar um vermelhinho, parceirinho. Vai ganhar um vermelhinho. Eu posso meter aqui, né? Já aperta o triângulo depois. Filha da... Mãe de trave, miserável. Ah, que merda. Impedido. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer mais um golzinho. Vamos, Pepe. Isso, porra. Tá monstrão. O Benzema não conseguiu ficar com a bola. Meu irmão, Pepe é sinistro, parceiro. Ele certa a verde bagunça. O Danilo já tá na merda. Não consegui abrir ele. Para, Robin. Filha da puta. Que merda. O cara não para de correr, maluco. Robin tava aqui atrás. Vai, Arthur. Chuta, meu irmãozinho. Filha da puta. Ô, Thiago Motta. Você não. Porra, cara. Vou botar aqui o Carvajal pra cruzar. Você faz gol de cabeça, opa. Ai. Hum, que merda. Parou, Robin. Ah, Robin. Tu parou, filha da puta. Que miséria, maluco. Porra. Que viagem do jogador isso. Fazer isso, cara. Mas agora, Tuvich. Eu, por agora, vou botar na segunda parte. Bom progresso que ele fez no bolo. Ah. Porra, Inésia. Quero que tu bizonha, hein. Saiu, jogador. Isso aí, isso aí. Porra, cara. Os caras deixaram o cara infiltrar ali, cara. Dá de sacanagem. Isso aí. Quem não faz, toma. Bola pra caraca perdendo o gol, maluco. Olha onde o cara cruza, cara. Eu não pedi pra cruzar aqui. Porra, foi lá na frente. Esse jogo tá feio, cara. Matar logo esse jogo. Boa, Robin. Porra. Isso, caralho. Cara, o Robin mesmo, seta verde, ele desequilibra, cara. Ele desequilibra. Ele, porra, é foda pra caraca. O maluco vai derrubar a partida. Cara, é impressionante como tem do roubador aqui, maluco. É, jogador. Mais um jogador que eu vou denunciar. Mais um jogador. Minquan 9903285. Vamos designorar aqui. Vamos desistir. Apagar aqui, beleza. Aqui. Bom, ganhamos aí Mesmo assim a partida Eu achei que ele tinha derrubado a partida Mas ele não derrubou Beleza Então eu vou fazer umas modificações aqui Tá gente, no time Então fique aí com essa Terminamos essa partida Fique atento ao canal aí Que eu vou trazer a próxima partida aqui Tá, um abração a todos Até a próxima aí com mais um vídeo Valeu